Ele tem apenas 13 anos e um futuro inteiro já escrito pelos pés. Lucas Otávio pertence a uma seleta minoria. Enquanto milhares de garotos brasileiros sonham em um dia ser um jogador de futebol, esse menino, de semblante e tranquilo, faz disso o seu meio de viver. Desde que trocou o Cambará, cidade pequena do Paraná, por Santos, a rotina se repete todos os dias. Após a escola, o destino é a Vila Belmiro. Encontra-se com os companheiros e parte para mais uma tarde de treino. Vou para a Vila almoçar, volto para casa, descanso, aí eu venho para o treino. É o meu futuro ser um jogador e eu estou deixando muitas coisas de fazer e eu não me arrependo de deixar de ir para a praia, essas coisas que eu estou fazendo que eu gosto. E precisa ser assim. Mesmo com a pouca idade, a responsabilidade é de gente grande. Lucas tem contrato com o Santos, assim como os colegas de Anxera e Neymar. Os três são investimentos do clube para o amanhã. Tem que ter muito cuidado para que, como a gente diz popularmente, não colocar o carro na frente dos bois, né? Então a gente tem que tomar cuidado porque, embora sejam meninos que tenham um potencial muito alto, eles só têm 13, 14, o máximo 15 anos. Então é onde tudo começa, é onde tudo se inicia. Eu também tenho que ter uma cabeça muito boa pelo que os outros, pela inveja dos outros, pelas coisas. E eu não penso muito nisso, não, que nem de ser... Tipo assim, eu penso aqui no Santos, não penso que em outro clube está interessado em mim. Eu dei essas coisas mais para o meu pai, para a minha mãe. O talento de Lucas foi descoberto por acaso há dois anos. Na época, o futebol era apenas diversão. Eu joguei contra o Santos, tá? Aí o técnico, que na época era o Betinho, ele gostou muito do meu jogo e chamou para vir para cá. A proposta fez o menino amadurecer às pressas, definir cedo o rumo da própria vida. Ele aceitou o desafio e deixou o Paraná com parte da família. Eu não vinha de jeito algum. Eu falei, não vou, pode você. Eu falei para o meu marido, pode você, Mário, porque eu não vou, não vou, não vou. Aí o outro, aí meu marido falou, não, eu também não vou, então não vai, não vai, então fica aí mesmo, joga a bola aí mesmo. Aí ele falou, pai, por favor, eu quero ser jogador de bola, fala para a minha mãe. Aí eu falei, não, então mãe, como sempre, o coração fala mais forte. Em Santos, mãe e filho passaram a dividir o mesmo objetivo, comum à maioria dos jogadores de futebol. Eu espero me profissionalizar aqui no Santos e depois, se Deus quiser jogar fora, e Deus quiser, como sou de todos os garotos, jogar na seleção. Lucas Otávio é lapidado por Lima, aquele que fez história no Santos ao lado de Pelé. Entre os desafios do treinador, o de não deixar que o menino se perca nesse caminho. Ele chegou, não estranhou nada, continua jogando o mesmo futebol que encheu os olhos de todo mundo que foram vê-lo. E agora a única preocupação nossa é que, por exemplo, ele está treinando com uma categoria que é um ano, às vezes até dois anos, acima da dele. Ele é cabeça boa, é um menino que estuda, é um menino que tem uma orientação maravilhosa dos pais, da pessoa que cuida das coisas dele. Eu acho que tudo vai depender exclusivamente dele. As oportunidades surgirão. Agora quem tem que aproveitar é ele mesmo. O garoto concorda com o mestre, sabe que não pode se deslumbrar. As coisas vão acontecendo naturalmente, que nem para mim, eu pretendo ficar aqui, espero continuar aqui até o profissional e aprender muita coisa. Para seguir em frente, Lucas se apoia na família e busca inspiração na trajetória de um ídolo. Eu espelho mais no Diego, pelo jeito dele jogar, que ele sabe que ele tem muita técnica, sabe sair para o jogo, marca bem. Ele chegou também muito cedo para cá, como eu também cheguei, e espero fazer uma coisa que ele está fazendo, né? Ele tem uma carreira muito boa agora. Coincidências à parte, a gente fica na torcida, e espera pelo dia em que o menino deixar as arquibancadas, para dar um show nos gramados da Fila Belmiro. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.